Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou conversar com você de casa um pouco sobre a história do Gugu e de um apresentador também que depois de 27 anos de casado, ele chegou à conclusão aí de que ele é gay. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Já deixa o seu like, bem delicinha aí, e também me siga nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Essa história chamou a minha atenção. Após 27 anos de casado, um apresentador de uma TV britânica chamado Philip Schofield, ele chegou aí à conclusão de que ele era gay, né? Então ele fez o anúncio pelo Instagram, ele falou que com o apoio de minha esposa e de minhas filhas, eu cheguei à conclusão de que sou gay. A gente vai conversar sobre esse assunto, até fazendo referência a um vídeo que eu já fiz falando, meu marido é gay, porque muitas pessoas desconfiam de que o marido tem desejos aí por outro homem, só que muitas vezes eles acabam se casando, tendo filhos, e existem muitos dos motivos que levam o homem a tomar essa decisão. Um deles é aquele ideal, aquele imaginário de se enquadrar aí num padrão de família margarina, sabe? Com homem, mulher, filhos e cachorro. Então tem muitos homens que, devido à sua profissão aí, eles querem se esconder no armário com uma mulher aí do lado. Recentemente até o jornalista Léo Dias fez uma reportagem falando que Gugu fez uma viagem aí com o chefe de cozinha. Eu não vou ficar entrando nesse detalhe do Gugu, porque o Gugu, ele não tá mais aqui pra se defender. Então eu acho muito desleal ficar falando do Gugu, né? Porque o cara morreu e... Assim, se ele teve relacionamentos com outros homens e usava a Rose como fachada, foi algo que também ela aceitou, certo? Eles estavam juntos há quase 20 anos, né? Ele tem um menino de 18 anos, que é o mais velho. Eu acredito que em quase 20 anos de relacionamento, a mulher, ela desconfia de algumas coisas, né? Então assim, se ele tinha outros relacionamentos, era também com consentimento dela. A gente não sabe que tipo de contrato rolava ali entre o Gugu, né? Porque assim, a gente não sabe se ela... Apenas teve os filhos e aí ele dava uma pensão pra ela mensal, dava um dinheiro pra ela e ela ficava quieta, e ele tinha outros relacionamentos, entendeu? A gente não sabe. Só que apareceram essas fotos aí com ele viajando com esse chefe de cozinha. E por que que eu tô falando isso? Voltando aqui no caso do apresentador Philip Scofield, né? São 27 anos de casado, né? 27 anos de casado é muita coisa, né? Provavelmente ele já sabia dos desejos dele, né? Porque isso não aparece do nada. Só que, devido a essas motivações que eu falei, às vezes o cara não tem coragem. Imagina, ele trabalha com a mídia, né? A pessoa, ela fica ponderando o quanto ela vai perder. Será que eu vou perder anunciantes? Como que vai ser, né? Em relação ao marketing. Ela fica ponderando isso tudo. E acaba se esquivando da sua essência aí de falar que, pô, eu não quero ter um relacionamento com você porque eu estou saindo com outros caras, sabe? E não fazer a mulher de trouxa, sabe? Eu acho que é importante isso. Se você tem desejos ou amor afetivos, se você sai com outros caras, não casa, sabe? Não entra com uma família nesse rolê aí seu. Porque aí também tem os filhos, aí envolve todo mundo, né? Você vê no caso do Gugu, ainda teve três filhos, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. Eu estou intercalando as duas histórias desse apresentador com a do Gugu porque são casos que a gente pode fazer essa conexão. E no caso do Gugu, a coisa só vai degringolando, né? A mãe do Gugu agora apareceu numa reportagem falando que eles não tinham nada. Poxa, falar que eles não tinham nada, os caras têm 18 anos aí, tiveram três filhos juntos. É muita deslealdade também chegar ao ponto de não falar que não tinham nada, sabe? Então, assim, a gente precisa pensar muito que as nossas atitudes acabam reverberando na vida de outras pessoas, né? Não somente eu sou atingida, mas três filhos são atingidos e a Rose, de uma certa forma, que aceitou também, foi conivente. A gente não sabe exatamente o que acontecia nesse relacionamento. O que a gente sabe é que não era um casal de margarina, né? Eles saíam juntos na Caras, né? Mas era tudo fachada porque agora a gente está vendo que a família não é tão unida como a gente imaginava, né? Tanto é que o filho mais velho do Gugu, ele simplesmente quer que o irmão da Rose não fique mais na casa. Ele expulsou o irmão da Rose dessa casa. A mãe do Gugu não suporta, pelo visto, a Rose porque só fica falando mal dela, fala que ela mentiu pra ela, fala que ela não tinha nada com o Gugu. Coisa que, né? Pelo amor de Deus, né? Três filhos não é nada, então, né? É claro que tinham. Eu não sei exatamente o vínculo que eles tinham, o que eles falavam, qual era o contrato que existia entre eles, mas que tinham, tinham. Poxa, eu tenho uma história de quase duas décadas e três filhos, é um absurdo falar isso, sabe? Não existem inocentes nessa história, né? Como eu já falei, a Rose aceitou o contrato, seja ele qual for, porque ficou aí do lado dele todo o tempo. E, gente, 20 anos, se ele tinha outro relacionamento, com certeza ela também estava ciente. O que a gente tem que pensar é nas consequências das nossas atitudes. Em resumo da ópera, se você não tem desejo por mulher, se você não casa com mulher, sabe? Não casa pra não ficar fazendo a pessoa de trouxa, aí tem filho, piora, porque envolve os filhos também, né? Nesse caso aqui, desse apresentador da TV britânica, me parece que eles chegaram num consenso, né? Sentou, conversou com a família, e aí ele chegou à conclusão de que era gay, e ele falou que a esposa dele apoiou ele, que a família apoiou ele. E agora ele vai viver a vida dele, porque o que acontece? A pessoa acaba vivendo uma vida dupla também, né? Porque é como se de dia estivesse com a família, tirando foto ali pra revista Caras, E a noite, né? Vai com outros boys aí, sai, viaja. Isso eu vi através do Léo Dias, né? A matéria dele, que... falando sobre isso, que inclusive tem outros amantes, Gugu teve outros amantes, a gente não pode afirmar nada, e... É até um assunto que nem dá pra ficar conversando muito, porque ele já morreu, ele nem tá aqui pra falar. E se ele foi tão discreto em vida, é porque ele não queria que isso viesse à tona, certo? Porque ele em nenhum momento falou sobre sua homoafetividade, ele não queria que isso fosse falado. Então, se ele não quer, se ele não quis, não é agora que as pessoas têm que ficar revirando e falando desse assunto. Mas com certeza essa história do Gugu vai dar muito o que falar. E você, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre quando eu lançar um vídeo, você também ficar aí ligadinho e vir aqui me assistir. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!